Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Cidadania. Pois pouco mais de 5 mil crianças estão no Cadastro Nacional de Adoção nos dias de hoje. Por outro lado, o número de pretendentes, ou seja, de casais interessados em adotar, passa dos 28 mil mais de 5 vezes esse número. E num raciocínio rápido, faltam crianças. No entanto, essa equação parece estar longe de ser solucionada. Exigências como cor da pele ou a idade já foram flexibilizadas por um bom percentual de casais. Pois a adoção é o assunto do programa desta terça-feira. Estão conosco a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, da Vara, da Infância e Adolescência, doutora Maria Regina Fai de Azambuja. É nosso convidado também o presidente da Associação de Filhos Adotivos do Brasil, Ricardo Fischer. E você que está aí nos assistindo, você pode participar do programa, participe através do Twitter, arroba Cidadania TVE, ou então pelo telefone 3230 1530. São nossos canais de comunicação e estamos aguardando a sua participação aqui conosco. Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Cidadania. Boa noite. Doutora, quais são os principais problemas para essa equação estar tão longe? São cinco vezes, o número de pais que querem adotar é mais de cinco vezes maior do que crianças que estão ali na fila de espera para adoção. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que quando se fala em adoção, nós partimos de uma situação de abandono, porque somente está disponível para ser adotada uma criança que foi abandonada ou que, em razão dos maus tratos que os pais praticaram, esses acabam perdendo o poder familiar. Então, esse começo é importante, porque é um começo já difícil para essa criança. criança. Os fatores são muitos, não é? Alguns deles mesmo, tu já referiste, que é a preferência que as pessoas têm por determinada idade, pela cor da pele, principalmente a idade é o fator que mais pesa, não é? Uma vez que mais de 74% das pessoas que estão habilitadas no Brasil, elas querem crianças até três anos de idade. Então, esse... Não é nem com menos de um ano, pelo menos, já flexibilizou um pouquinho mais, e até três anos. É, até três anos corresponde a 74%. Até um ano também tem um número bem elevado. Certo. E esses são os principais, assim, problemas que tem, crianças maiores. Quando a gente fala dessas 5 mil do cadastro, a maior parte dessas crianças são crianças que estão acima de um ano de idade. Com certeza. Acima, inclusive, de 6 anos, 7 anos, a maioria é criança que está fora desse perfil preferido, não é? Só que as crianças, muitas vezes, elas chegam num abrigo, num acolhimento institucional com idade bem inferior. Só que a tramitação desses processos é que acaba fazendo com que essa criança que tinha dois anos passa a ter cinco anos. E aí, ela já diminui as chances dela encontrar alguém disponível que deseje, não é? Recebê-la com toda a sua carga de vida, não é? E que cada criança vai ter algumas características próprias que têm que ser compreendidas, têm que ser aceitas por aqueles que buscam a adoção. Sim, e quanto maior tempo ainda no abrigo, maior, assim, a carência dessa criança, essa necessidade de ter esse afeto, né? A criança está crescendo, está se desenvolvendo, é um ser humano em formação. É, e se a gente for, quando a gente se aproxima dessas crianças que vivem nos abrigos e perguntar para elas o que elas querem, o que elas desejam, a gente imagina que talvez elas respondam que gostariam de ter brinquedos, de ter acesso a aspectos aí que as crianças, a maior parte das crianças desejam, não é? A internet e outros instrumentos da atualidade, mas na verdade o que essas crianças querem é uma família. E é isso quando a gente entra num abrigo, isso fica muito evidente. Elas costumam perguntar para a gente, tu tens filhos? Aí quando a gente responde, ela pergunta, qual é a idade dos teus filhos? Aí vem a pergunta que a gente tem que estar preparado. Tu queres me adotar? Isso acontece em todos os abrigos. Elas têm muito claro que elas pretendem ser adotadas. Então, o problema não está nas crianças, não é? Que estão lá o problema, é dos adultos que muitas vezes imaginam uma criança, um filho que na verdade não é a criança que está lá no abrigo. E Ricardo, e a associação dos filhos adotivos, o trabalho, o foco do trabalho dela já é das crianças já adotadas, de pais que querem adotar, qual o foco do trabalho? Nós começamos com o foco de filhos adotivos procurando a família biológica, nós ajudamos filhos adotivos. Aqueles que já estavam adotados, que já tinham a família, mas que queriam encontrar. Mas esse foco foi mudando, porque a gente viu, eu sou um filho adotivo, saí do abrigo, fiquei até os dois anos do abrigo, e aí eu fui vendo a necessidade das pessoas que elas precisavam de informação sobre isso. Que as pessoas são cheias ainda de tabus, de medos e adoção, que a criança é grande, a criança pode acontecer isso, aquilo. Então, o nosso trabalho hoje, o nosso foco hoje é mostrar para as pessoas o que é uma adoção. A gente tem um curso de adoção, a gente tem um preparo para que as pessoas saibam o que vai acontecer lá na frente, como lidar com o filho adotivo, que não é tão diferente do filho biológico. As pessoas, às vezes, criam uma fantasia. Olha, vou pegar uma criança no abrigo com seis anos, vou ter problemas. Mas eles querem realmente ter uma família, entende? Eu acho que se tiver amor, carinho, toda aquela coisa que uma família oferece, a criança vai ser uma criança normal. É claro, com todo aquele cuidado que ela carrega uma carga de abandono, de maus tratos. Então, essa criança tem que ser tratada no decorrer. Mas é um drama de personalidade que muitas vezes se pode ter com o filho biológico. Com o filho biológico, é o que eu digo sempre, né? O filho adotivo é a mesma coisa. Quando a gente se dispõe a ser pai e mãe, ou ser pai biológico, ou ser pai adotivo, ou mãe, é a mesma coisa. O amor tem que ser o mesmo, e o tratamento, e a observação com o filho, porque os filhos a gente tem que acompanhar. E as pessoas, às vezes, que estão ali para adoção, não têm isso para o pai. Elas têm muito medo do que possa acontecer. Então, a gente está aí para ajudar essas pessoas a dar esse pai, para dar esse suporte. As pessoas podem nos procurar, a gente tem psicólogos, psiquiatras, que vão esclarecer o que realmente é uma adoção, né? O que as pessoas precisam. E elas não precisam muito. É só realmente aquela vontade, né? E muitas pessoas procuram essas pessoas que se cadastram para adotar. É mais ou menos o que o Ricardo fala. Vocês devem viver coisas parecidas, só que a senhora, do ponto de vista legal. É. Eu acho que um aspecto importante que o Ricardo fala é a falta de informação, não é? Esse é um problema que as pessoas, elas desconhecem a realidade de uma adoção. Muitas vezes, elas fantasiam dificuldades ou obstáculos que não ocorrem. Outras vezes, eles também estão presentes. Mas me parece que falta um canal de informação, como este que vocês estão proporcionando, e que isso poderia ajudar muito, inclusive, a formação desta opinião das pessoas de quererem crianças até 3 anos. Depois que se começou a fazer um trabalho, ONGs, como a do Ricardo e outras, a gente já conseguiu alterar. Os amigos de Lucas também, eu acho, que mudaram um pouco nesse conceito. Isso. E foi um trabalho importante, talvez o primeiro aqui em Porto Alegre, que tenha trazido, colocado na mesa esse problema. E a gente já conseguiu alterar muito. Hoje, nós temos casais que aceitam crianças maiores, não é? Só que isso também não é, sozinho isso também não resolve. Porque para uma criança ser adotada, os pais têm que ou abrir mão desse filho, ou eles têm que ser destituídos do poder familiar. E esse é um processo que deveria terminar em 4 meses, que é o que prevê o Estado. A média seria 4 meses? O limite seria 4 meses, só que nem sempre esses processos conseguem ser concluídos neste prazo. Por quê? Porque há toda aquela dificuldade de saber se aquela família tem ou não condições de assumir o seu filho. Então, às vezes, se perde muito tempo nessas tentativas e para depois chegar à conclusão final. Esse não é um sofrimento maior para a criança, doutora? Como? Esse não é um sofrimento até maior para a criança, porque ela vai ainda tentar mais uma vez naquela fase limite, naquela fase onde as emoções são fortes? É, há alguns casos eu acredito que sim, mas me parece que uma forma da gente... Essa forma é a única? ...da gente enfrentar melhor esse obstáculo seria ter equipes, não é? Bem preparadas, que pudessem avaliar com uma prontidão maior, não é? Mas como eu te disse, como o começo de tudo é um abandono, a gente percebe no dia a dia que a tendência é haver um abandono ao longo da vida dessa criança, não é? Então, isso é uma cultura que tem que ser modificada pelo sistema de justiça, pelo sistema de proteção. Nós temos que ser mais rápidos no atendimento dessa criança. Porque está lidando com emoção, né? Que não só me manda informação. E tem uma outra questão, eu vou atropelar um pouquinho, como chegou uma pergunta de telespectador, e eu acho que até o Ricardo pode nos ajudar aqui. O Ricardo falou que dá, que vocês também dão apoio a casais. Hoje se fala muito na questão de adoção por casais homossexuais. E aqui o nosso telespectador, o Valdir, pergunta como é que os convidados, vocês veem, né? Adoção por casais do mesmo sexo. A associação é procurada também por casais homossexuais? Ela é bem procurada, eu acho que é tudo dentro de uma normalidade, eu acho que as pessoas se dispõem a criar aquela criança. Hoje isso aí é absolutamente normal, eu não vejo nenhum empecilho, assim, nem judicial hoje, né? Para que essa adoção aconteça. Normal, né? A gente vê com normalidade. Outros países já adotaram esse sistema há muito tempo, né? Funciona também. O que é? Que as exigências são as mesmas, claro que hoje agora há essa possibilidade, né? A doutora já houve jurisprudência, pelo que eu sei, em várias partes. E assim, da questão legal, não tem o que que se vê além, além da questão, o que que é analisado? É, na verdade tem que ver se aquela pessoa tem condições de... O casal aí, no caso. É, o casal, mas ou uma pessoa individual, porque hoje pode adotar uma pessoa solteira, separada, divorciada, viúva, necessariamente não precisa ser um casal como era antigamente, não é? Então, aquelas pessoas que manifestam o desejo de adotar, elas passam por um processo de habilitação, onde elas vão ser avaliadas para ver as suas condições de assumir este encargo. Se a gente pensar bem, as pessoas que desejam ter filhos biológicos, elas não passam por essa preparação, não é? Então, na verdade, a exigência para a adoção, ela é muito maior. E muitos que têm filhos biológicos estão cedo, né? Isso, e muitas vezes com total despreparo e que isso, muitas vezes, gera uma situação de abandono, de violência, de maus tratos. Então, eu acho que a adoção, ela permite que a gente volte a atenção para o cuidado com as crianças, independentemente se ela está na sua família, se ela está num acolhimento. Nós precisávamos cuidar mais dessa população, que muitas vezes ela é, ela só é vista quando nós estamos diante de uma situação de violência, não é? E pouco se faz para evitar, para prevenir, no sentido de preparar esses pais, de dar um acompanhamento. Porque, realmente, educar um filho exige muito, não é? De todas as pessoas. Sim, e quando as pessoas sonham em ter... Tu tem filhos, Ricardo? Tenho dois filhos. Algum adotado? Não. Por enquanto, não. Estou me preparando agora para a adoção. Os filhos já estão moços, né? Estão com 20 anos. E a gente pretende, sim, pegar mais duas crianças e começar de novo, né? Aquela coisa. Eu sei que a idade está um pouco... Sim. Tem alguns empecilhos com a idade, né? Acima de 50 anos já fica um pouco mais complicado, mas a gente vai tentar para matar aquela saudade do nenenzinho, do pequeno, começar, né? A gente tem bastante vontade. A gente está organizando, recém estão dois saindo do ninho para trazer mais dois, né? Claro, daí já... Know-how tem, né? De criar o filho... É, eu tive... A minha esposa teve uma gravidez, a primeira gravidez de gêmeos, assim. Ah, então foi tudo a mesma. Então aprendemos, né? Que bom ver. Vou pedir licença para vocês um pouquinho, só porque agora nós vamos abrir espaço para aquele nossa parte de comentários sobre serviços aos cidadãos com a Mariana Baile. A Mariana já está aqui. Boa noite, Mari. Muito boa noite, Helena. Boa noite, convidados. E as dicas de hoje? Pois é, Helena. Hoje eu trago uma dica importante para quem está passando por um momento de dificuldade na carreira profissional. É a dica de um livro, o livro que é a obra Fui Demitido e Agora, do Gutenberg Macedo. Esse livro trata justamente de um momento de transição profissional, quando a pessoa realmente passou por uma demissão e precisa superar esse trauma, né? Passar por essa dificuldade que é uma demissão inesperada, porque isso muda, isso reflete toda a vida da pessoa. Não apenas a vida profissional, mas também a vida pessoal. No sentido de quando você é demitido, acontece algum imprevisto na sua carreira, você precisa se reestruturar, repensar a sua vida, avaliar o que aconteceu e que tipo de medidas tomada aqui para frente, né? Então, essa obra auxilia as pessoas a pensarem sobre esse momento. E o autor traz dicas como, por exemplo, quando você está enfrentando um momento difícil na sua carreira, avaliar. Essa não é uma fase definitiva, não vai ficar a vida toda sem um novo emprego. Mas avaliar o que aconteceu, o que me levou a essa demissão, quais os meus pontos fortes, quais os meus pontos fracos e se aquele emprego, aquelas atividades que eu vinha desempenhando, elas estavam me satisfazendo, estavam me trazendo prazer. Esse, na verdade, é um momento que você pode aproveitar, aproveitar apesar das circunstâncias, mas para fazer um balanço, para fazer uma reflexão sobre como se posicionar daqui para frente. Às vezes, uma coisa ruim pode lhe trazer outros benefícios e você se reposicionar no mercado e, às vezes, até de uma forma mais autônoma, mais consciente para onde é que você quer ir, né? Então, o autor traz algumas dicas, como, por exemplo, nesse momento, reativar o seu network, a sua rede de relacionamentos, conversar com ex-colegas de profissão, colegas de trabalho, enfim, pessoas que possam lhe auxiliar e lhe trazer até alguma indicação para enfrentar esse momento difícil. Porque, às vezes, você vai procurar vagas de emprego e é difícil encontrar uma vaga, por exemplo, anunciada no jornal, uma vaga que tenha realmente o seu perfil. E, às vezes, é conversando com as pessoas, reativando seus contatos, que você vai conseguir uma vaga que tenha mais a ver com as suas características pessoais. Outra dica importante é manter sempre o seu currículo atualizado e já com essas indicações de para que caminho você pretende seguir, que tipo de área você quer, como você pretende se reposicionar no mercado. E, nesse sentido, a internet é um grande aliado, porque existem sites que você cadastra o seu currículo, coloca todo um banco de dados e as empresas, muitas vezes, buscam os currículos por ali, portanto, facilita bastante. Existem algumas redes sociais, inclusive, especializadas nessa questão de busca de empregos, né, Helena? Isso facilita bastante com que as pessoas consigam um melhor encaminhamento. Muitas vagas são anunciadas pela internet e isso acaba facilitando. Tudo isso está no livro, né, Helena? Tudo isso está no livro. Então, adiantasse bastante. Que bacana esse livro. É uma dica, né, fica para os nossos espectadores. Às vezes, você está passando por um momento difícil como esse, de reencaminhamento na sua carreira, ou algum familiar. Portanto, a dica, né, esse livro do Gutenberg Macedo, Fui Demitido e Agora, uma sugestão para os nossos espectadores, Helena. Bacana a dica. Tá certo. Valeu, e falou bastante. Deve ter essas e muitas outras dicas nesse livro. Com certeza. Para o pessoal acompanhar. E essas e outras dicas estão sempre no facebook.com.br cidadania.tv. Você pode entrar, comentar e trazer sugestões também para o nosso programa. E curtir a nossa página. Com certeza. Por hoje é isso, Helena. Obrigada. Até quinta. Até. Amanhã é com Carlos Machado, né, Helena? Exato. Valeu, Mária. Até então. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos com Cidadania. Pois a adoção legal de crianças em nosso país é assunto do programa de hoje. Estão conosco a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, da Vara da Infância e Adolescência, a doutora Maria Regina Faide Zambuja. E também o presidente da Associação dos Filhos Adotivos do Brasil, Ricardo Fischer. Quero começar esse bloco, então, a gente falava, assim, da questão do credenciamento até de casais, da exigência, muitas vezes, mais básico, né? Os casais que querem adotar, e muitas vezes eles querem adotar, mas tratar aquele filho como se fosse com o medo de dizer que é um filho adotado, que ele foi trazido, que ele não é um filho biológico, né, Ricardo? Como é que isso funciona, o tratar com naturalidade a questão da adoção para a criança? Na verdade, o casal faz aquela fantasia que ele é o filho biológico mesmo e que se ele ficar sabendo, ele, de repente, vai gostar menos do pai e da mãe, vai querer procurar pai e mãe biológico. Eu passei por uma história assim na minha vida, eu sou um filho adotivo, custei muito a saber que é filho adotivo. Tu não ficou sabendo desde pequeno que tu tinha sido. Eu fui atrás, eu investiguei, eu procurei, eu bate-pé até que eu consegui. Por quê? Porque minha mãe tinha o maior medo que eu descobrisse a mãe biológica e ela deixasse de ser minha mãe. Mas por que que tu buscou isso? Eu busquei isso porque toda pessoa quer saber a sua origem, ela quer saber quem é aquela parecida. Hoje é uma questão até médica. Tu vai no médico e ele te pergunta, olha, tu tem diabetes na família, tem problema de câncer. Então, a pessoa tem que saber o que aconteceu, a sua história, por que houve o abandono. Imagina a pessoa passar uma vida inteira com uma pergunta, por que aconteceu isso comigo? É importante, por pior que seja, é importante que a gente saiba da verdade. E aí que anteou esse meu projeto, eu digo, não, vou ajudar as pessoas, é importante. E é importante também conscientizar os pais adotivos, que eles não vão perder nada com isso. Talvez eles até ganhem, porque vai resolver questões daquele filho adotivo com a verdade, né? E hoje a gente põe pai aos casais para contar a verdade desde o comecinho, desde o dia que a criança chegou com naturalidade, que a adoção não é uma coisa feia, como é antigamente. Até para ter uma postura mais de aberto diante da vida. Porque ainda acontece muito assim, os casais escondem e sempre tem alguém que sabe que vai lá e conta. Então, é um choque muito maior. Hoje eu tenho pessoas de 40 anos descobrindo, nem tinha ideia. Aí tu causa um dano terrível nessa pessoa. Hoje, o que não ocorre se adotar uma criança com uma idade maior, né, doutora Maria Regina? Isso. E hoje o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente traz um dispositivo expresso que a criança tem que ser informada da sua origem, quem era sua mãe, quem era o seu pai. E até se procura já fazer um dossiê sobre a vida dessa criança, com fotos, todas aquelas informações, mesmo sem saber se ela vai ser adotada ou não, para que ela possa ter alguns fragmentos da sua história ao longo da sua vida. Há um tempo atrás, há 30 anos atrás, se escondia essas informações, como o Ricardo coloca. E reforçava mais na criança ainda essa questão de abandono. E um outro aspecto que me parece que é importante aproveitar é que as pessoas que estão habilitadas para adoção, muitas vezes imaginam que vai ser muito rápida essa adoção. Essa adoção é demorada e isso faz com que muitas pessoas busquem a criança diretamente, não é sem o poder judiciário, e isso fragiliza essa adoção, isso pode trazer problemas. Então, é importante que as pessoas sejam informadas que essa adoção pode demorar, mas ela é bem mais segura do que se nós formos buscar uma criança junto a alguém. Sim, há pouco tempo teve um caso de uma moça que veio de São Paulo para vender um filho. Então, tem essas questões tristes ainda do cotidiano, mas de pessoas que quiseram, de repente, fazer essa abreviação que a senhora está falando e usando formas não... E também porque me parece que as nossas políticas ainda são muito frágeis para atender essa população. Se essas mães fossem bem atendidas, elas não estariam disponibilizando os filhos por uma via dessas, mas elas se sentem abandonadas, sem família, muitas vezes usuárias de drogas, sem o mínimo de estrutura para receber uma criança, e isso faz com que elas sejam levadas a fazer uma troca daquela criança por alguma coisa que para ela, naquele momento, é importante, que muitas vezes é o dinheiro para obter até a droga. Quando um casal, quando uma pessoa que está interessada hoje, você falou que não são só casais, ele procura a vara da família de adolescência para educar uma criança, quanto tempo ela acha que pode, essa pessoa fica esperando para até ter realmente a... Isso varia muito, não é? Varia por vários fatores, principalmente pela idade da criança, o perfil da criança. Se prefere uma criança até três anos, se somente aceita uma criança até três anos, ela vai demorar quatro anos, pode demorar quatro anos, cinco anos, não é? Agora, se ela tiver a possibilidade de, através de um curso de preparação para adoção... Melhor é fazer o curso antes. É, isto, poder ver que... Eu acho que é bem legal, né? Que a pessoa se prepare pelo que vem pela frente. Até para saber a demora, tudo o que tu falasse aí... Vocês realizam o encontro, se tem uma pessoa interessada em realizar uma adoção, já pode pensar em procurar vocês? Pode, pode. Vocês têm um encontro... Nós temos o nosso site, nós temos os telefones. Qual é que eu... O site é www.filhosadotivosdobrasil.com E os telefones estão no site, todos os nossos contatos, a gente tem um atendimento direto, a gente já atende, agenda, a gente já passa, A gente está fazendo aí no curso muito devagar, mas já estamos trabalhando com algumas pessoas... Então, casais que querem adotar, casais que já adotaram, filhos que estão procurando a família biológica... Tudo, pode nos procurar através do nosso site, a gente tem um atendimento bem direto, bem... Para todo o Brasil, vocês fazem... É, hoje a gente está atendendo o mundo inteiro, começou até pequeno, mas hoje temos muitos filhos adotivos fora do país. Aquelas questões que tu falasse, ano 80, ano 70, ano 60, saiu muita adoção. Só em Israel tem 1.400 adoções lá, nos anos 80, que saiu sem documentação, saiu com filhos legítimos, e hoje eles descobriam tudo que não são filhos legítimos. Estão até a da sua livre. Gente, eu poderia ficar falando muito mais ainda, nosso tempo está esgotado, a gente tem mais informações no Facebook, na nossa página do Facebook, facebook.com.br, cidadania.tv, que aí tem mais informações sobre o trabalho da associação, que o Ricardo... E vai ter também a nossa entrevista. Por ora, eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui, vamos... Com certeza é um assunto que não se esgota, a gente falou vários, vocês falaram vários temas, que a gente poderia fazer outras entrevistas somente desses temas pertinentes aqui ao programa. Muito obrigada, então, até uma próxima. Agradecemos, é claro, como sempre, a sua companhia. Vamos ficando por aqui amanhã, quarta-feira, ao vivo, a partir das 7 da noite.